Música Sei que estás aqui Com tua doce presença E me prometes Que nunca me abandonarás Fui o teu grande amor Tua graça me alcançou Tão sublime amor Perfeito amor Sei que estás aqui Com tua doce presença E me prometes Que nunca me abandonarás Perdo as minhas mãos Quero te sentir Fecha os meus olhos A minha alma te desejar Foi o teu grande amor Tua graça me alcançou Tão sublime amor Perfeito amor Foi o teu grande amor Tua graça me alcançou Tão sublime amor Perfeito amor Foi o teu grande amor Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Nada se compara Nada se compara ao teu amor Que perdido amor Que perdido me alcançou Que perdido me alcançou E me trouxe a paz Tua graça me alcançou Tão sublime amor Fui o teu grande amor Foi o teu grande amor Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Tão sublime amor Tua graça me alcançou